Olá, meus caros estudantes do curso de gestão ambiental aqui da EAD Unicesumar, a nossa Universidade Sesumar. Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer recebê-lo neste momento, nesta prática de ensino-aprendizagem. Essa que é a nossa primeira de quatro lives sobre a temática saúde ocupacional e segurança do trabalho. Eu sou o professor Tiago Ribeiro da Costa, sou professor aqui da Universidade Sesumar desde 2012. Atualmente eu estou vinculado ao curso de agronomia em nível presencial desta instituição e também atuo como coordenador do curso de engenharia de segurança do trabalho em nível de pós-graduação junto aos nossos cursos presenciais. E aqui no EAD da Unicesumar eu já atuei uma diversidade de cursos. Neste curso de gestão ambiental eu atuei e atuo desde 2012 nesta mesma disciplina saúde ocupacional e segurança do trabalho, levando-se em conta a nossa experiência profissional, a nossa atuação, a nossa formação profissional, a qual vocês já conhecem, tendo em vista que neste momento vocês devem ter visto as aulas conceituais, a aula estudo de caso e também o nosso vídeo de instruções sobre o mapa. Aliás, por falar nisso, todos esses materiais já se encontram disponibilizados no seu ambiente virtual de aprendizagem, que é o nosso estúdio. Acessem esses materiais, vejam e revejam todas essas aulas, toda essa parte conceitual, pois isso é muito importante para nos ajudar a aprofundar os conhecimentos aqui por meio das nossas lives, tá certo? Lembrando que essa sistemática das lives está sendo feita por conta da pandemia, né? Nós temos um formato de aulas ao vivo, que já é conhecido dos nossos estudantes mais antigos, que é um formato que contempla aulas ao vivo nos nossos estúdios na instituição. Porém, como nós temos ainda algumas restrições por conta da pandemia, nós estamos trabalhando desta maneira por meio das nossas lives. O primeiro trecho gravado por volta de 30 minutos e a segunda etapa, aí sim ao vivo, mais 30 minutos para que a gente possa aprofundar um pouco mais os aspectos discutidos na parte gravada e também para que nós possamos interagir com os estudantes, tirando as dúvidas e atendendo as solicitações, perfeito? Meus caros, a segurança do trabalho, vocês perceberam que é uma área extremamente transversalizada, ou seja, ela atua com uma diversidade de técnicas, tecnologias e ações nos mais diferentes setores da economia. Nós temos segurança do trabalho aplicada no meio rural, no agronegócio, na agroindústria. Nós temos segurança do trabalho aplicada na mineração, no setor industrial pesado. Temos também nas indústrias que trabalham com tecnologias da indústria 4.0. Temos também segurança do trabalho no setor de serviços. Ou seja, em todas as atividades econômicas classificadas por meio da nossa classificação nacional de atividades econômicas, nós temos implicitamente a questão da segurança do trabalho. Até porque, se nós fizermos uma breve análise sobre todas as legislações pertinentes ao tema, e se nós buscarmos especificamente o nosso artigo 7º da Constituição da República Federativa do Brasil, nós vamos compreender que o direito a um trabalho seguro é um direito inerente e universal a todos os cidadãos brasileiros. E da mesma maneira, nós temos o nosso conjunto de normas regulamentadoras, que neste ponto da disciplina você já conhece, mas para quem não conhece, estas normas praticamente regem todas as disposições, todas as tecnologias e todas as práticas que devem ser assumidas por todas as empresas que admitirem empregados. Independente do regime, se nós estivermos falando sobre o regime seletista ou o regime estatutário ou a contratação por regime especial, não importa. A partir do momento em que nós tenhamos um vínculo empregatício, uma relação de dependência, uma relação de ordenamento empregador e empregado, nós temos, portanto, a obrigatoriedade de cumprir com as normas regulamentadoras. Mas, não somente estas, vocês já viram ao longo das aulas conceituais, que nós temos uma série de outras legislações ou até mesmo normas e normativas que nós devemos seguir no intuito de tornarmos o nosso ambiente de trabalho permanentemente compatível com as questões de preservação da vida, preservação da integridade física e até mesmo da integridade mental e psicológica dos nossos trabalhadores. Então, caracterizando essa área de uma maneira muito breve, nós estamos falando de uma área que necessariamente precisa ser estudada, precisa ser avaliada curso a curso. E com a gestão ambiental não é diferente. Para que vocês tenham uma ideia, grande parte dos cursos de graduação possuem essa disciplina aparecendo de alguma forma. No caso de vocês, de uma forma muito direta, aqui, por meio dessa disciplina, a gente ensina quais são as aplicações da segurança do trabalho para quem é gestor ambiental. No entanto, quando a gente parte para um curso de engenharias, por exemplo, engenharia civil, nós temos uma aplicação muito mais dirigida, por exemplo, às construções civis. Então, basicamente, nós falamos sobre NR18, que fala sobre segurança do trabalho neste ambiente, que é o ambiente da construção civil. Assim como em outras engenharias, engenharia elétrica, engenharia de produção, é claro que, evidentemente, a segurança do trabalho é muito mais voltada para a área das engenharias. No entanto, quando nós trabalhamos com cursos de tecnologia, estes cursos de tecnologia possuem algumas atribuições, as quais os tecnólogos podem agir diretamente e outras, as quais eles podem agir mediante supervisão de um profissional bacharel ou pós-graduado em engenharia de segurança do trabalho. O caso dos laudos, por exemplo, na hora em que um gestor ambiental está a campo, ele está articulando os processos junto às empresas, coletando dados sobre os riscos, ou seja, quando ele está a campo, de fato, colhendo dados para que nós possamos evidenciar se aquele ambiente possui um determinado risco ou não, ele pode trabalhar sobre aqueles dados, sobre a supervisão de um engenheiro de segurança do trabalho e ele pode concluir o seu trabalho mediante a execução de um laudo ou mediante a execução de um projeto, de um planejamento. Algumas questões, então, o gestor ambiental pode fazer com supervisão desses profissionais e outras coisas, outras atividades, esse gestor ambiental pode fazer de maneira independente. Mas isso a gente vai revelando aos poucos ao longo da nossa disciplina. Algumas dessas atribuições vocês já evidenciaram por meio das aulas conceituais, mas é sempre bom a gente esclarecer o que pode e o que não pode ser feito pelo gestor ambiental dentro da área de segurança do trabalho e de saúde ocupacional. E uma das coisas que o gestor ambiental pode fazer, ele pode auxiliar na implementação de sistemas de gestão de segurança do trabalho. E é justamente essa temática que nós vamos aqui abordar com vocês. Então, aqui nós temos a nossa temática de hoje, saúde ocupacional e segurança do trabalho e a nossa aula número 1, gestão da segurança do trabalho, beleza? Vocês podem anotar as suas dúvidas, vocês podem assistir essa aula no momento da interação ao vivo. Vocês podem entrar conosco para tirar as suas dúvidas, para colocar algumas situações que vocês vivenciaram ou para ter as suas curiosidades respondidas, né? Bom, vamos à frente. Aqui nós temos então o nosso slide da aula ao vivo número 1 e o que nós vamos abordar com vocês nesta meia hora seria a gestão da segurança do trabalho em termos conceituais, as similaridades da gestão da segurança do trabalho com a gestão de projetos e, por fim, os passos para se estabelecer uma coerente gestão da segurança do trabalho. E para que nós possamos avançar aqui no nosso debate, a partir desse momento, vocês estão enxergando aqui neste quadrinho, na lateral direita da tela de vocês. Então, a gente vai demonstrando alguns conteúdos e nós vamos interagindo com o conteúdo que está aqui em cima, desse nosso lado, para que a gente possa trabalhá-los e tirar as dúvidas de vocês sobre esse assunto, perfeito? Vamos adiante então. Aqui nós temos uma frase que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, né? Toda aula a gente busca trazer uma frase inspiradora, Mas eu confesso para vocês que a área de exatas dificilmente tem frases muito inspiradoras, no sentido de não ser uma área altamente filosófica. É uma área que tem lá o seu conteúdo de humanas, logicamente, mas é uma área que tende a ter muita exatidão nos cálculos, nas técnicas. A questão da filosofia é muito mais deixada para o curso de humanas, por exemplo, ou de ciências sociais. Mas aqui eu criei uma frase para nós, para que a gente possa refletir um pouquinho sobre isso. Vamos colocar em tela cheia para vocês poderem vê-la, né? A segurança do trabalho cumpre o seu dever quando um pai abraça seu filho ao final da jornada de trabalho. Essa frase fui eu que criei, tá? Modéstia à parte. É uma questão que a gente sempre evidencia no nosso dia a dia de trabalho. Quando nós atuamos no sentido de tornar permanentemente seguro o ambiente para o trabalhador, o máximo que nós queremos é preservar a vida daquele trabalhador. E quando ele sai da empresa, vai para a sua casa, ele volta, encontra com a sua esposa, encontra com os seus filhos, ou mesmo a mulher que está trabalhando conosco na nossa empresa. Ela sai da empresa, volta para casa, encontra o marido, encontra os filhos. Essa é a maior vitória que nós podemos ter no nosso dia a dia. Porque infelizmente, meus caros, o nível de acidente de trabalho que nós temos no Brasil é alarmante. Logicamente que com as ações do Ministério da Economia, com as ações do Grupo Permanente, tripartite paritário, a CTPP, e também com as ações da Fundacentro, com as ações de pesquisadores, com diversas ações que foram tomadas no sentido de se ampliar a fiscalização e no sentido de se aplicar devidamente os dispositivos das normas regulamentadoras, os acidentes diminuíram. Para que vocês tenham uma noção, lá em 2010, o número de acidentes chegou a 1 milhão e 400 mil acidentes. Hoje nós estamos por volta de 720 mil acidentes por ano. Com a pandemia, logicamente, com as restrições da ida ao trabalho de alguns trabalhadores, várias plantas suspenderam as suas atividades, a tendência é que o número de acidentes tenha diminuído, logicamente. No entanto, se nós estivéssemos no ano normal, certamente nós atingiríamos alguma coisa em torno de 700 mil acidentes. E aqui nós estamos lidando com uma situação na qual não é só o acidente típico. Não é só aquele acidente em que o trabalhador sofre o dano físico exercendo seu trabalho na empresa. Nós temos diversas situações que são amparadas pela Lei 8.213, de 1991, que se qualificam também como acidentes. Nós vimos isso nas nossas aulas conceituais. Então, o acidente de um trabalhador que se dirige a uma outra localidade, sob ordem de serviço, é um agravo repentino de uma doença que aquela pessoa tinha, mas que foi agravada por condições de trabalho. A própria Covid em si, se aquela pessoa adquiriu aquela doença no ambiente de trabalho. Todas essas situações corroboram para o aumento do número de acidentes. Volto a dizer, esse ano vai ser um pouco menor. Mas, mesmo assim, se nós estivéssemos numa situação normal, falar de 700 mil acidentes é muita coisa. Então, a maior vitória que nós temos é justamente essa que nós temos aqui no nosso slide. Segurança do trabalho cumpre o seu dever quando um pai abraça o seu filho ao final da jornada de trabalho. Vamos adiante, então. Vamos colocar aqui mais alguns aspectos importantes. O que é gestão da segurança do trabalho, meus amigos? Vamos lá. Aqui nós temos uma definição. Vou colocar em tela cheia apenas para melhorar a visualização para vocês, ok? O sistema de gestão da segurança e da saúde do trabalho, ele é denominado por esta sigla, né? SGSST. Proporciona um conjunto de ferramentas que potencializam a melhoria da eficiência da gestão de riscos da segurança e saúde do trabalho. relacionados com todas as atividades da organização. Este sistema deve ser considerado como parte integrante do sistema de gestão de toda e qualquer organização. Pois bem, meus caros, com base nessa definição que nós apresentamos a vocês neste momento, em tela, a gente consegue perceber que a gestão da saúde ocupacional e da segurança do trabalho, em suma, é uma gestão de riscos. O que nós queremos fazer com esse tipo de sistema de gestão que vocês estão enxergando em tela? Nós queremos proporcionar um ambiente seguro por meio da constante avaliação do exercício do trabalho. Não somente em termos físicos e tecnológicos, mas também da própria interação do trabalhador com as máquinas, com os equipamentos e com o chão de fábrica como um todo. Então, é inerente a esse processo de gestão da segurança do trabalho a questão da gestão de riscos. Claro, é uma parte grande, mas não é o todo, porque nós devemos estabelecer que, em conjunto a esse sistema de gestão de riscos, também existe o sistema de gestão das informações que são inerentes à saúde ocupacional e à segurança do trabalho. Então, por exemplo, faz parte de um sistema como esse que nós estamos avaliando. A gestão do PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, a gestão do uso e substituição dos EPIs, equipamentos de proteção individual, a própria gestão da insalubridade, da periculosidade no nosso sistema de trabalho, todos os documentos pertinentes a análises de riscos, sejam eles riscos ambientais ou riscos operacionais ou ocupacionais como um todo. Um exemplo seria a execução da análise ergonômica do trabalho, de acordo com a NR17. Ou seja, toda a parte informacional, toda a parte documental, também faz parte de um sistema de gestão. Então, nós podemos aqui dividir da seguinte maneira. Nós temos a parte operacional, que tem a ver com essa questão da gestão dos riscos, e a parte mais burocrática, que tem a ver com a gestão de programas e processos. Tudo isso documentado, devidamente arquivado, para que nós possamos sempre proceder a planejamentos sobre como melhorar a segurança do trabalho dentro da nossa empresa. Perfeito? Dando andamento aqui ao nosso entendimento, quais são as premissas de um sistema como esse? Acompanhe aqui do ladinho da tela, tá? Nós temos ali a definição da estrutura operacional, as atividades de planejamento, estabelecimento de tais atividades, Nós temos ainda a definição de recursos necessários, as responsabilidades, as práticas e os procedimentos, e o fato de se assegurar a identificação dos perigos, e a avaliação e controle dos riscos. Tem um O sobrando por ali, tá? Meus caros, quando a gente pensa num sistema de gestão, nós pensamos também em todo um processo de planificação. Planificação do que, afinal? Nós queremos, primeiro, observar a situação futura de uma empresa. O que seria uma situação futura? É uma situação desejável. É o que nós desejamos como gestores para aquela empresa, no sentido de termos uma redução plena dos índices de acidentes, dos afastamentos por doenças e outras situações atípicas. Correto? Outras situações atípicas, situações perigosas, situações de risco. Nós queremos fazer com que todas essas situações se reduzam a zero, ou se reduzam ao máximo que nós conseguimos reduzir com os nossos padrões técnicos e padrões tecnológicos. Então, se eu vislumbro uma situação futura, eu passo a determinar metas. E dentro dessas metas, eu passo a determinar etapas, que são segmentos de ações que devem ser executadas, não somente pelo profissional, gestor ambiental, engenheiro de segurança do trabalho, mas por todos os atores relacionados àquela empresa, para que nós possamos sair de uma situação problema, para chegarmos a essa situação futura. E logicamente, que esse planejamento, ele não envolve somente a descrição de metas e etapas, mas também envolve a questão da quantificação dessas metas, para que nós possamos estabelecer indicadores de qualidade das nossas ações. E além disso, também tem toda a questão da comunicação dessas metas, comunicação dessas etapas, a participação de parceiros internos e externos, tem toda a negociação desse sistema, junto à diretoria, junto aos nossos gerentes funcionais, junto ao CEO da empresa, para fazer com que aquele projeto, ele saia de fato da sua fase de planejamento e passe para a fase de execução, para que na sequência nós possamos avaliar o que aconteceu de errado, para que possamos tomar na sequência ações corretivas, no sentido de efetivamente cumprirmos as nossas metas e as etapas. E eis que quando nós terminamos esse processo, nós não paramos por aqui. Nós evoluímos para um novo ciclo de planejamento, para um novo ciclo de ação, para um novo ciclo de avaliação e para um novo ciclo corretivo. Este ciclo que nós estamos aqui colocando para vocês, é o ciclo de planejamento estratégico ou ciclo PDCA, Plan, Do, Check e Act, que é típico de todos os sistemas de gestão que a ISO, a International Standardization Organization, executa. Desde a norma mais comum, a ISO 9001, gestão da qualidade, passando também pela norma ISO 14001, que é a nossa norma de gestão ambiental, sistemas de gestão ambiental nas empresas, até mesmo a ISO 45001, que fala sobre sistemas integrados de gestão da segurança do trabalho. Então, esse ciclo é pertinente a todas essas normas. E é um ciclo muito virtuoso, porque ele estabelece uma planificação contínua e uma melhoria contínua das ações de segurança do trabalho dentro da empresa. O que eu quero fazer lhes entender, neste momento, é que toda vez que nós lidamos com uma empresa, se ela não tem o sistema de gestão da segurança do trabalho, ela tem algumas características, alguns atributos indesejáveis. O primeiro desses atributos é a postura reativa. Acontece um acidente, nós vamos parar, vamos pensar em todo o processo produtivo, o que levou aquele acidente a acontecer, para depois tomar alguma iniciativa, no sentido de eliminar as energias que fizeram com que aquele acidente tenha ocorrido. Essa postura reativa é a pior de todas, porque a gente espera acontecer um acidente para tomar alguma providência. Um outro atributo é a falta da cultura prevencionista dentro das empresas. As pessoas, quando estão em uma empresa que mal fala sobre segurança do trabalho, ou que não tem uma política de segurança do trabalho plenamente definida, elas não sabem exatamente o que é segurança do trabalho. E quando nós questionamos os trabalhadores sobre isso, eles se lembram não exatamente dos conceitos ou das práticas de segurança do trabalho, mas se lembram, acima de tudo, de algumas ações pontuais. Por exemplo, uma permissão para o trabalho, o uso de um equipamento de proteção individual específico, mas isso porque tem alguém na cola dele falando, olha, você precisa dessa permissão, e você precisa desse equipamento de proteção individual. Senão, o próprio trabalhador não tomaria essa iniciativa de executar os trabalhos paramentado e permitido a executar esse trabalho. Então, empresas que não adotam esse sistema de gestão da segurança do trabalho, elas não adotam, enfim, a própria segurança do trabalho. Ok? Dando continuidade, então, vamos aqui colocar nos nossos slides novamente. nós temos alguns elementos que precisam estar presentes nas políticas de saúde ocupacional e segurança do trabalho ou, mais evoluidamente, nos sistemas de gestão de saúde e segurança do trabalho. O primeiro atributo, ser apropriado à natureza, vamos colocar aqui no cursor, né, a natureza e a escala dos riscos de segurança e saúde da organização. Então, quando a gente elabora um sistema de gestão da segurança do trabalho, acima de tudo, nós planificamos a escala de aplicação desse sistema, de maneira que nós não façamos um sistema superdimensionado para uma empresa pequena ou um sistema pouco evoluído, um sistema pouco maduro para empresas que exijam manobras mais arrojadas no contexto da saúde ocupacional e segurança do trabalho. Outra questão, incluir um compromisso de prevenção de lesões, ferimentos e danos de saúde e de melhoria contínua de um sistema de segurança e saúde do trabalho. Então, é a questão da prevenção, nós estamos falando em uma política prevencionista, nós saímos daquela questão da reatividade e passamos a ser proativos no que concerne a detecção de riscos, no que concerne a avaliação psicológica, a avaliação da saúde dos nossos trabalhadores, a melhoria contínua das tecnologias, a adequação de máquinas e de equipamentos e também o atendimento à legislação, logicamente. E tem que ser cumprir um compromisso, ou perdão, incluir um compromisso de, no mínimo, cumprir com a legislação e regulamentos em vigor referentes à saúde e segurança do trabalho e com outros requisitos que a organização subscreva. ou seja, é importante, claro, essa questão legislativa, né? A empresa tem que cumprir com as legislações, tem que cumprir com as normas regulamentadoras. Se ela é uma empresa certificada, ela precisa cumprir também com os requisitos para manter a sua certificação, se for um sistema certificável, logicamente. Além disso, nós temos o item D, providenciar uma base para estabelecer e rever os objetivos de saúde e segurança do trabalho. ser devidamente documentada, implementada e atualizada. Então, aqui nós destacamos, de uma maneira muito direta, SESMIT e SIPA, pois são os órgãos de gestão da segurança do trabalho mais importantes que nós podemos ter dentro de uma empresa. E aí, quando nós não temos o SESMIT ou a SIPA, aí nós devemos nos utilizar da nossa gestão externa da segurança do trabalho. Eis que, então, se você, gestor ambiental, quiser trabalhar como consultor externo nessa área de segurança do trabalho, implementando políticas de saúde ocupacional e segurança do trabalho, uma das coisas que você terá que ter, terá que elaborar, é todo um sistema que armazene as documentações referentes à temática. Não importa se é uma simples permissão para o trabalho, não importa se é um certificado ou de uma capacitação, não importa se é um laudo de vistoria vindo ali dos nossos auditores fiscais do trabalho. Todas essas documentações precisam ser armazenadas de uma forma, inclusive, que permita a estratificação de tais documentações e a composição de estatísticas sobre o status da segurança do trabalho dentro daquela empresa. Se a gente busca a excelência, é logicamente que nós queremos ter uma base histórica das nossas ações para que nós possamos avaliar se nós estamos indo pelo caminho certo ou se há a exigência de novas planificações e de novas ações para que nós possamos caminhar pelo caminho mais coerente. Correto? Além disso, nós devemos ter a questão da comunicação a todos os trabalhadores que devem saber quais as suas obrigações individuais. um sistema de gestão logicamente que ele não se faz de ações que ficam apenas no papel e que são apenas tomadas por gestores. É muito além disso. Nós devemos ter em mente que os trabalhadores são atores principais neste processo. Também o nosso plano ou política de segurança do trabalho ou sistema de gestão, como queiram, precisa estar disponível às partes interessadas e ser periodicamente revisto para garantir que permaneça relevante e apropriado para a organização. Então, nós sempre precisamos rever essas questões ligadas à política de saúde ocupacional e segurança do trabalho dentro da empresa. Pessoal, uma outra coisa que eu acho muito interessante é que o sistema de gestão da segurança do trabalho tem muita similaridade com a gestão de projetos. E de uma maneira bem rápida, só para lhes ilustrar, aqui nós temos um quadro, uma tabela que nos coloca três situações as quais vocês podem enfrentar como gestores da área de segurança do trabalho nas empresas. A estrutura matricial fraca, a estrutura matricial balanceada e a matricial forte. O que isso quer dizer? Quando nós falamos sobre estruturas matriciais, nós estamos, logicamente, falando sobre gestão de projetos. Mas isso tem ampla similaridade com a segurança do trabalho porque entender o que é uma estrutura matricial fraca para transformá-la numa estrutura balanceada ou forte é fundamental. Isso nos diz respeito à liberdade que eu tenho para inserir ações para que a segurança do trabalho de fato possa evoluir. Então eu diria para vocês que numa estrutura matricial fraca, eu como engenheiro de segurança do trabalho e você como gestor ambiental, você vai ser um coordenador de projeto tão somente que estará ligado a uma gerência funcional ou uma subgerência. Ou seja, você estará no extrato mais baixo dessa empresa. Claro que abaixo disso, se nós pensarmos numa hierarquia verticalizada, nós temos os nossos trabalhadores. Então é como se nós fôssemos apenas um supervisor de um programa. E nessa ação de supervisionar ou coordenar um programa de segurança do trabalho, nós temos uma divisão de ações porque eu não sou contratado especificamente para fazer a política e o sistema de gestão. Eu tenho que dividir essa tarefa com outras várias tarefas. Tenho que responder a outros superiores. Então, a minha autoridade é mínima, o meu tempo de gerência neste projeto vai ser parcial e a estrutura da organização é uma estrutura praticamente funcional, onde eu tenho gerências, por exemplo, de RH, gerências financeiras, gerência administrativa, ou seja, é tudo muito funcional, tudo muito engessado. Não é uma estrutura voltada a projetos, por exemplo, onde eu tenho tanto na estrutura matricial balanceada como matricial forte, muito mais autonomia para cuidar desse projeto, para transformar essa ideia de nós criarmos uma política e um sistema de gestão de segurança do trabalho, tornar essa ideia realidade. Porque aqui na estrutura matricial balanceada, eu ainda respondo a uma gerência funcional, só que essa gerência funcional ela já é mais elevada, então eu tenho mais representatividade, eu tenho mais possibilidades de sugerir mudanças, de adquirir recursos dentro da empresa para fazer com que as minhas propostas avancem e ainda eu divido a autoridade com outros gerentes funcionais. Pode não ser uma situação digamos ideal, mas é uma situação bem mais interessante do que uma estrutura matricial fraca. Então a gente precisa primeiro avaliar como é estruturação, os cargos, a hierarquia dessa empresa para a gente poder colocar o nosso programa em ação. Se nós percebemos que nós estamos numa estrutura matricial fraca, não vai adiantar muita coisa. Primeiro preciso convencer os extratos superiores da empresa de que eu preciso de autonomia para instalar um programa de gestão de segurança do trabalho e saúde ocupacional. Agora, se nós estivermos em empresas com estruturas mais fortes, a exemplo dessa última estrutura que vocês estão vendo que é a matricial forte, aí o meu cargo vai ser gerente de projeto. Eu vou gerenciar a implementação do nosso sistema de gestão. Eu vou ter o enfoque totalmente ligado a essa questão do projeto, eu vou ter autoridade e poder total para gerenciar os meus subordinados, os trabalhadores, o SESMIT, a SIPA, para fazer com que a política avance de fato, e a minha disponibilidade é integral. Eu sou gerente dos gerentes de projetos, porque dentro de cada sub-área do meu projeto de gestão da segurança do trabalho, eu vou precisar ter outras pessoas que farão o papel de coordenadores ou gestores de projetos menores. Então, se eu quero instalar uma política de saúde ocupacional e segurança do trabalho, eu vou ter que versar, por exemplo, sobre EPIs, sobre PCMSO, sobre PPRA, sobre PGR. Então, cada uma dessas áreas pode exigir a presença de outros gerentes de projeto que responderão a mim praticamente como se eu fosse um gerente de programa de saúde ocupacional e segurança do trabalho. Então, se nós trabalharmos numa estrutura matricial forte, é porque nós estamos numa empresa que já está acostumada a gerenciar projetos. Diferentemente da maioria dos casos, que a gente encontra muito mais uma estrutura fraca ou, em menores casos, estrutura balanceada. Então, já começa por aí a grande dificuldade em trabalharmos com programas de gestão da segurança do trabalho. a estrutura da maioria das empresas é matricial fraca. Tá bem? E já avançando um pouquinho mais, só para não lhes tomar muito tempo, a nossa aula prometida é de 30 minutos, eu vou passar só um pouquinho, mas é só para a gente conhecer alguns aspectos do ciclo de vida do gerenciamento de projeto, para vocês perceberem como que isso é semelhante à vida do nosso processo de gestão de segurança do trabalho. vejam que aqui nós temos áreas do conhecimento que são relacionadas neste caso ao PMBOK, que é o livro do Project Management Institute, ou Instituto de Gerenciamento de Projetos, que a própria ISO utiliza como padrão para que um procedimento dentro da empresa, tomado ele como um projeto, seja executado dentro dessas premissas ou diretrizes. Então, aqui nós temos cinco dimensões, a iniciação do projeto, o planejamento, a execução, controle e encerramento e aqui na lateral nós temos algumas áreas do conhecimento que exigem atenção da nossa parte sobre o que fazer, sobre qual é a tarefa que deve ser feita para que nós possamos avançar para etapas posteriores. Então, sem detalhar muito, logicamente, não é o nosso objetivo falar de gerenciamento de projetos, mas um processo de gestão de segurança do trabalho na empresa passa por essas dimensões. nós recebemos a proposta para implementar um sistema de gestão na empresa, é uma iniciação. A partir disso, nós temos todo o tempo para planejar as ações mediante um diagnóstico que nós fazemos dessa empresa. Logo na sequência, nós passamos a executar, a controlar e quando, logicamente, a gente finaliza esse processo, finaliza no sentido de tornarmos o processo certificável, não que um sistema de gestão finalize por completo as suas ações. A partir do momento em que nós obtemos o certificado, por exemplo, ISO 45001 ou ISO 31000, que são os sistemas relacionados à gestão integrada da segurança do trabalho, a gente termina a certificação e o projeto certificação. Mas o projeto gestão da segurança do trabalho evolui continuamente e é revisado continuamente. Uma vez que a empresa, então, ele tem a implementação desse sistema, jamais ela perde. Ela só vai perder se nós tivermos uma mudança de cultura organizacional que implique na perda desse sistema de gestão ou na plena automação dos trabalhos que não exija mais a presença de seres humanos ou ainda pela falência da própria empresa. Se a empresa não existe mais, não tem porquê nós termos sistema de gestão da segurança do trabalho. E para podermos finalizar aqui o nosso debate nessa parte, quais são os passos para que nós possamos estabelecer um coerente, um sistema coerente de gestão da segurança do trabalho? São esses passos que se encontram aqui na tela. Nós não vamos detalhá-los muito porque a gente vai deixar um pouquinho para a gente falar dessa temática dentro da aula ao vivo e aí nós vamos responder as perguntas, nós vamos debater o tema, tá? Mas primeiro, todo procedimento se inicia pelo levantamento da situação inicial do nosso projeto ou da empresa como um todo, né? Quais são os pontos falhos? Quais são os pontos críticos? Quais são os pontos que geram mais risco mediante análise de frequência, consequência? a gente vai falar um pouco mais sobre isso no processo de gestão de riscos. Além disso, nós temos todo o processo de sensibilização da gestão da empresa, dos diretores, dos gestores funcionais, dos CEO, acionistas, etc. Também devemos definir a política de saúde ocupacional e segurança do trabalho. Essa definição, para que vocês saibam melhor do que se trata, eu pediria para que vocês focassem na unidade 5 do nosso material, pois lá nós temos um conjunto de valores que devem estar presentes para a formação da nossa política de saúde ocupacional e segurança do trabalho. Além disso, nós temos a definição da equipe do projeto, a formação da equipe em sistemas de gestão, aí seria a formação de subequipes, logicamente, definição do projeto de implementação, o planejamento, a implementação e o funcionamento do projeto, a verificação e as ações corretivas e, por fim, a própria certificação do processo, logicamente, se for um processo certificável. A maioria deles é certificável. A OSAS 18001 é certificável, a ISO 45001 é certificável, a ISO 31000 não, ela é mais orientativa, mas as duas que eu acabei de mencionar, a 45001 e a OSAS 18001, elas são as principais e abrem portas para a comercialização dos produtos dessa empresa em outros mercados que sejam bem mais exigentes do ponto de vista de obedecimento de diretrizes que torne o trabalho plenamente seguro. Meus caros, com base nisso, então, nós finalizamos essa etapa inicial, a gente passou um pouquinho, deu 37, 38 minutos, mas isso foi necessário para que nós pudéssemos trazer a vocês as informações básicas para que nós possamos evoluí-las, logicamente, no nosso debate ao vivo, tá certo? Então, eu espero por vocês na nossa aula ao vivo, venham com todas as dúvidas possíveis, com as curiosidades, nós estaremos prontos para atendê-los dentro do tempo da aula, logicamente, as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Um forte abraço a vocês, muito obrigado por ter nos assistido neste momento e aguardo vocês na nossa aula ao vivo. Tchau, tchau, se cuidem! Tchau, tchau!